Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre produtos hypados do TikTok. Menina, tem muito produto hypado, viu? Eu fiz aqui uma listinha, com certeza vocês vão escrever algum aí que eu esqueci de falar, mas assim, os que eu lembrei assim, sabe? E aí eu vou dando a minha opinião sobre esses produtos, os que eu já testei, os que eu não testei, vou falando pra vocês, tá? Esse vídeo faz parte da collab de domingo, as minhas amigas vão gravar esse mesmo tema, eu tô bem curiosa, eu adoro ver esses vídeos. Então não esquece o like, se inscreve no canal e vem comigo! Bom gente, vamos começar pelo blush da Pixi. Meu Deus, pensa no produto que eu abria no TikTok, o negócio tava lá. O blush da Pixi, eu até entendi, né, o porquê dele viralizar, porque é bonitinho, é um bastãozinho e tal, tal, tal. Mas eu já, o meu tá até todo cagado, gente. Mas eu já comentei com vocês que assim, não sou muito fã desse blush aqui. Eu acho que ele funciona pra quem não gosta muito de maquiagem, né, tipo eu aqui, né, com uma maquiagem com cobertura e tal. Funciona pra quem gosta de maquiagem extremamente leve, que é o público do TikTok, né, uma galera mais jovem. Eles tão assim, numa vibe muito clean girl e tal. Eu já gosto de com uma cobertura, né, gente. Então assim, o problema dele, eu acho ele muito melequento, então quando eu passo ele com a base, eu acho que ele não fica bonito nessa região, dá uma misturada com a base assim, não fica legal. E aí, tipo, num dia que eu, né, não quero muita maquiagem que eu passo ele, passo só um corretivinho, aí fica melhor. Mas sei lá, não acho que é tudo isso, acho que a gente tem muitos bastões, muitos sticks nacionais que são muito melhores, tem uma textura muito melhor. E vocês viram, né, que o meu tá todo cagado. Então ele derrete também pro nosso clima aqui do Brasil, que é quente, né, e olha que eu moro em Curitiba. Pra nosso clima, ele também acho que ele derrete, tem que conservar bem legal, então não é tudo isso, gente, minha opinião, tá? Outro produto é o blush da Milk. O blush da Milk eu já acho mais interessante, assim, eu acho que ele funciona. Também tem esse cuidado se você gosta de base de alta cobertura, eu acho que ele tira um pouquinho a base, sim, você tem que espalhar com mais rapidez, sabe? Porque ele é como se fosse uma tinta mesmo. Só que eu não tenho blush da Milk, né? Eu tenho só a versão da She Glam e um da Shopee que eu comprei. E assim, gente, sinceramente eu achei bem parecido, eu já testei o da Milk uma vez, e eu achei bem parecido, eu acho que dá pra substituir aí, se você não quiser gastar tanto. Eu acho que ele ainda combina também mais com maquiagens mais leves, tá? Do que se você gosta de um rebocão. Então se você gosta de rebocão, tem outras opções mais fáceis de usar. Se você gosta de maquiagem leve, é uma coisa muito prática mesmo, porque ele é um titizinho, assim, e gruda na pele, sabe? É bem pigmentado, dá pra usar nos lábios também, então o da Milk já gosta um pouquinho mais, tá? Então aprova-se essa coisa viral aí dele. Outro produto que é muito hypado, muito viralizado, é o blush da Dior, eu tenho ele. Eu acho que ele é bonito, só que eu acho que ele é muito caro, gente, muito caro pra ser um blush, sabe? Eu achei interessante porque ele tem aquele negócio do pH, né? Então, ó, passei aqui, eu já tava com blush, né, gente? Não dá pra ver muito bem, mas ele fica muito bonitinho. Quando a gente vê na embalagem, você pensa, meu Deus, vai ficar um danoninho, né? Mas na pele não fica, ele funde bem com o tom da sua pele, fica uma coisa muito linda. Realmente a qualidade dele é muito boa, mas eu acho que ele é muito caro. E eu confesso, gente, que eu não compraria novamente, porque eu acho que ele é muito caro e porque eu não usei tanto, né? Então, eu acho que assim, pra eu falar aqui pra vocês, gente, compraria de novo, teria que ser um produto muito revolucionário, ou que eu usei muito, né? Tipo, acabei com o produto, ou que eu usei muito. E esse aqui eu não usei tanto porque, não sei, tô mais na vibe dos cremosos. Então, eu entendo o hype dele, eu sei que ele é muito bom, mas eu não compraria novamente, nem compraria outras cores dele, porque eu preferia comprar outra coisa, sabe assim? Enfim, eu prefiro guardar pra comprar minha base da Dior, que eu tô atrás, entendeu? O blush, gente, esse efeito aqui do blush, a gente consegue com outros produtos mais baratos. Outra coisa que é muito viralizada no TikTok é a Glow Recipe. Eu tenho, gente, só um creme pra área dos olhos, que ele não veio pro Brasil, é um creminho verdinho, assim. Eu gosto, gente, mas assim, é um creme muito bom, mas eu tenho outros cremes melhores, assim, pra área dos olhos. Ele é até muito parecido com o creme que eu tenho, que eu tinha, né, que o meu acabou, da linha de cafeína, a linha Boticário, um potinho assim, é muito parecido, até a textura é parecida. Então, assim, vocês estão entendendo? É um negócio que é super hypado, mas eu ainda não testei toda a linha pra falar, né, e tal. Mas esse creme que eu testei em específico, eu achei que ele é ok, assim, não achei. Nossa, sabe, mudou a área dos meus olhos. Não, é um creme hidratante bom, sabe? Então, eu ainda, a Glow Recipe, eu tô ainda, né, esperando pra eu testar outras coisas. Eu até achei que o preço ia vir mais salgado pro Brasil, achei que veio a um preço, assim, caro, né, ainda caro, mas não tão, né, uau, assim, como eu imaginava. Mas eu ainda preciso testar outras coisas pra vir falar pra vocês. Mas é também uma marca muito hypada no TikTok. Outra coisa que é muito hypada no TikTok foi, né, na época que lançou, foi o pó da Karen Bachini. Gente, eu abri o TikTok, eu vi a gente falando que era o melhor pó que eu já tinha testado na vida, que gente falando que era isso, era aquilo, e mostrando antes e depois. E realmente, assim, nos vídeos, parecia ficar muito bonito, mas em mim não deu certo, porque ele é um pó rosa, então, como eu tenho subtom de pele quente, ele ficou laranja em mim. Então, não deu certo, ficou bem, escureceu, sabe, a minha pele. Então, eu achei a textura dele muito boa, muito fininha, mas não deu certo, não acho que é tudo isso não, tá? O blush da Hair Beauty, gente, também, né? Meu Deus, o que que foi o blush da Hair Beauty? Eu tenho essa cor aqui, que é a Hope, acho ela muito bonita, e eu entendo também o hype, gente. Ele é um produto diferenciado, ele é muito, muito fininho, muito fininho, e ele tem um glow diferenciado, assim, ele é a textura, gente. Se você tiver a oportunidade de ir numa Sephora e sentir a textura, tanto do blush quanto do iluminador, eu recomendo, pelo menos você sente a textura pra você ver, sabe? É um negócio, assim, de louco, ele é muito fininho, parece uma nuvem, assim, sabe? É muito fininho, ó, e o brilho vem, sabe? Então, esse aqui é o Mesmerize, que é o iluminador, e esse é o Hope, que é o blush. Então, eu acho que esse aqui vale, viu? Eu acho que esse aqui vale o hype, muito bonito. Eu até preciso usar mais os meus. Eu morro de medo, porque muita gente fala que a embalagem não é muito resistente. Muita gente recebeu o blush quebrado, e o iluminador também, Então, eu morro de medo de ficar usando, assim, e acabar quebrando, gente, porque eu sou desastrada. Outra coisa que é muito viralizada também, na verdade, começou pelo Milk, né? A Milk lançou aquele primer verdinho, assim, que gruda os produtos na cara. Aí, depois veio a Elf, e a Elf também lançou Power Grip. Eles têm essa daqui, uma versão mais rosadinha, e tem um que é mais verdinho, né? Eu só tenho esse daqui. Assim, eu achei bom, eu gostei. Eu gostei bastante de usar no verão, sabe? Esses produtos que são mais grudentinhos, eu acho que ajuda ali a grudar melhor a maquiagem mesmo. Mas também não me milagre, sabe? Do que eu imaginaria que fosse, assim, nossa, resistência, tal, tal, tal. Eu acho que uma blindagem, por exemplo, faz um papel melhor do que o primer grudento, entendeu? Fora, gente, que ele também não é compatível com todos os tipos de base. Você tem que prestar muita atenção, e é bom testar antes, se você for pra um evento e tal. Por ele ter essa textura meio gel, assim, às vezes a base que você passar por cima não dá liga. Então, tem que cuidar muito com isso também, tá? Por isso que eu acho que não vale o hype. É, carmédis. Os carmédis, gente. Polêmica, polêmica. Eu entendo o porquê das pessoas não curtirem. Eu entendo o porquê de ser um hype, das pessoas amarem e comprarem e ficarem louca atrás, porque eu sou dessas, porque eu gosto, eu acho bonitinho, eu acho fofinho. Mas eu entendo também as pessoas não gostarem. Eu sei porquê que as pessoas não gostam, porque as pessoas acham que ele vai dar uma mega hidratada no lábio. E não dá, tá? Ele é só um charme ali pra você tacar na bolsa e ficar aplicando durante o dia. Não acho que vai regenerar lábio, não acho que vai ser mega hidratante, e acho que sai rápido sim. É um produto hypado, por ser, assim, diferente, por ter gostinho, não, não, não. Mas ele não é mega hidratante. Eu entendo o hype do carmédis, mas eu entendo também porque as pessoas não gostam, tá? Outra coisa, gente, que é super viralizada é o blush do Patrick Itá. Eu tenho o blush do Patrick Itá, até esqueci de pegar ele pra vocês, mas é um blush, assim, super viralizado. E eu, gente, confesso que eu uso pouquíssimo. Eu preciso lembrar de usar mais ele. E eu, assim, gente, vou falar bem a sinceridade pra vocês, eu não compraria novamente outras cores e tal. Eu acho que ele é um blush bom, mas, assim, não vi coisas diferenciadas. Tipo o blush da Milk, ele é uma gelatina, é um negócio diferente. O do Patrick Itá, ele vem cremoso e vem em pó. Assim, legal. Ele é bonito, bonito. Esfuma bem, não abre a base e tal. Mas, assim, é muito caro pra um produto, assim, normal. Na minha opinião, eu acho ele bem ok. Eu acho que a gente tem no Brasil mesmo blushes em pó. É difícil achar o do, né? Mas quando tem o em pó, ele é muito bom. E quando tem o cremoso, também tem várias marcas boas. Então, não acho que é tudo isso os blushes do Patrick Itá, tá? Outra marca, gente, Sol de Janeiro. Eu tenho o 68, que é o meu cheirinho favorito da Sol de Janeiro. Tô de olho no 62, porque eu comecei a gostar dele depois. Até eu comprei um que é, tipo, dupe lá da Renner. Vou deixar a foto aqui pra vocês. Ele é um pouco difícil de achar, mas ele é um dupe do 62 da Sol de Janeiro. E é um cheirinho que eu aprendi a gostar. De cara, assim, eu achei ele um cheiro esquisito. Mas depois, eu fui testando. Toda vez que eu vou nascer forrar, eu aborri, eu vou assim e tal. Achei interessante. Eu entendo também o hype. É uma embalagem bonita. Tem cheirinhos agradáveis, sabe? Então, eu acho que vale o hype a Sol de Janeiro. Só acho que poderia ser mais barato, né? Pelo produto que entrega. Porque, vamos combinar que é tipo um body splash, né, gente? Então, assim, ele é caro pra ser um body splash. Não tem fixação de perfume. Não, mas é viralizado, né? Daí eles metem a faca mesmo. Então, eu entendo o hype da Sol de Janeiro. E gosto de algumas coisas assim. Outra coisa que viralizou muito lá no TikTok foi esse lápis aqui da Melu. Que é um lápis marrom. E esse daqui vale muito, gente. Nossa Senhora. Que delícia esse lápis aqui. Você pode usar nos lápis. Dá pra usar até nos lábios, ó. Você pode usar nos olhos, nos lábios, se quiser. Na linha d'água. Ele é muito bom, muito macio. Esfuma, gente. Olha. Dá pra fazer aqueles esfumadinhos assim com lápis. Maravilhoso. Esse aqui vale muito o hype. Essa cor se chama Brown Brownie. E tem também o blush da Ruby Rose, né? Que muita gente falou que era o blush da Sabrina Carpenter. E aí, esse blush eu não tenho essa cor específica que viralizou. Se não me engano, é a cor 1 ou 2. Mas é um bem rosa. Da linha Mood. Da Ruby Rose. E ele é um blush bem bonito. Eu já tive uma cor dele, mas era uma cor mais escura. E fica um glow bem bonito assim na pele. Eu acho que vale o hype sim. É bonito, é barato. Não é um preço legal. Só é difícil de achar essa cor rosada específica. Mas ele até lembra o brilho que tem os blushes da Hair Beauty. Não é a mesma textura. Lembra o brilho. E é isso, gente. Esses foram os produtos que eu escolhi aqui pra esse vídeo. Tem bastante produto viralizado. E me conta o que tá viralizado agora. Porque como eu tô adiantando os vídeos pra minha viagem, eu tô gravando um pouco antes, né? Então pode ser que nesse dia que eu postar o vídeo, já tá viralizado outra coisa, né? Aliás, me sigam lá no TikTok, que eu posto diariamente por lá. Tem muito conteúdo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece o like, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.